Eu falo sobre cartões de crédito para vocês aqui desde 2019. Sem dúvidas, 2023 foi o pior ano para esse mundo de cartões, milhas e bancos digitais. Aumento de taxas e tarifas, anuidades, diminuição de benefícios e o Banco C6 realmente mudou muita coisa. Com isso, o C6 Carbon deixou de ser um dos melhores cartões de crédito do Brasil para ser um cartão de crédito black com poucos benefícios. A pergunta que fica é o seguinte, será que ainda vale a pena em 2024 manter o C6 Carbon? Bom, ainda é um cartão de crédito black, tem bons benefícios, mas comparando com 2020, 2021, 2022, realmente ele está bem pior. Estamos percebendo um movimento de cancelamento em massa do cartão de crédito C6 Carbon. Inclusive, eu postei esse vídeo no começo do ano dizendo que eu tinha feito downgrade da versão Carbon para a versão Latino do Banco C6 porque eu decidi utilizar como meu cartão de crédito principal a Max TPC do Bradesco. Mas tem um detalhe, eu só fiz isso porque eu consegui ele lá em 2021 na primeira campanha que teve de isenção vitalícia. Então, para mim, assim como eu moro muito próximo de Campinas, sempre estou no aeroporto lá e a sala VIP Ambar tem parceria com o Bradesco, para mim faz muito sentido manter um bom relacionamento para que eu consiga manter esse cartão de crédito sem anuidade para sempre. Porque eu percebi também um movimento grande na internet de pessoas que conseguiram esse cartão de crédito lá em 2021 ou 2022, onde teve a segunda campanha, só que não utilizaram o cartão de crédito e o Bradesco acabou cancelando o cartão. Então, esse foi o meu motivo de ter cancelado o Carbon e manter o Amex. Mas agora eu vou te passar em ordem cronológica aqui todas as mudanças que aconteceram no Banco C6 no último ano. Inclusive, a mais recente foi agora em 2024. Não existe mais a possibilidade de 50% de desconto na anuidade do Carbon. Ou você mantém R$50 mil aplicados no banco para ficar isento de pagar a anuidade do Carbon. Ou você gasta acima de R$8 mil. Para quem gasta acima de R$4 mil abaixo de R$8 mil, não tem desconto nenhum. Então, é mais um motivo negativo aí que talvez faça muitas pessoas cancelarem o cartão. Bom, vou passar todas as mudanças que aconteceram no Banco C6 referente ao cartão de crédito Carbon. E no final, dou a minha opinião se ainda vale a pena manter o cartão ou, de repente, cancelar de vez e solicitar outro. Então, já sabe, né? Se gosta desse assunto, quer aprender mais, deixe seu like, se inscreva no canal, é muito importante. Deixe seu comentário aqui, o seu feedback do Banco C6, que eu vou responder todo mundo. Eu peguei as principais notícias aqui referente a cartões de crédito do Banco C6. Dia 2 de maio de 2023, C6 Bank altera a taxa de spread dos cartões de crédito. Má notícia para os usuários dos cartões de crédito do Banco C6. O Banco Digital informou que aumentará a taxa de spread cobrada nas compras internacionais. E aqui mesmo na matéria já diz, ó, as taxas cobradas são de 4% de spread, que seria o lucro do banco, e 5,38% de IOF, que seria o imposto. E a partir do dia 12 de maio, a taxa de spread passará a ser 5,25%, ou seja, 23,8% de aumento. Depois, dia 6 de julho aqui, teve a pior notícia do C6 Carbon, que seria a redução dos acessos à sala VIP grátis por ano. E esse daqui foi o principal motivo aqui da maioria das pessoas cancelar o cartão do C6 Carbon. Antigamente funcionava dessa forma. O Banco C6 te dava 4 acessos grátis à sala VIP por ano, via lá um GQ, só que por cartão. Por exemplo, assim como existe a possibilidade de pedir cartões adicionais do C6 Carbon, a gente ia multiplicando os acessos à sala VIP. Por exemplo, se eu tivesse somente o titular do cartão, eu tinha 4 acessos grátis por ano. Se eu pedisse para uma pessoa, além dos 4 que tem no meu cartão, teria mais 4 do cartão adicional. E depois mais 4, mais 4, ou seja, e no total a gente podia pedir até 6 cartões adicionais, que ia multiplicando os seus acessos. Agora não, são 4 por titular. Então mesmo que eu tenha o meu, da minha esposa, da minha filha, do meu pai, são 4 acessos por ano. Se a minha esposa utilizar 1, só vai ficar 3. De repente, meu pai viajar e utilizar 2, só vai ficar 1 restante por ano, entendeu? São 4 por titular agora. E essa notícia aqui fez muitas pessoas cancelarem o cartão de crédito, porque um dos principais benefícios, além da pontuação muito acelerada, era justamente os acessos à sala VIP. Depois disso, teve alteração para quem tem a conta básica do Banco C6. O C6 Bank passará a cobrar mensalidade da tag de pedágio. Depois nós tivemos aqui, o C6 Bank confirma que compras com cartão de crédito, via aplicativos de pagamentos, não vão mais gerar pontos átomos. Então se você utilizar o C6 Carbo, Então se você utiliza o seu cartão do Banco C6, tipo um PicPay, RecargaPay, não gera mais pontos. Eles aceitam a transação, mas não vai gerar pontuação. Então mais uma notícia muito negativa. Essa daqui foi no dia 29 de setembro de 2023. Depois nós tivemos aqui, o C6 Bank quadruplica o valor mínimo de transferência de pontos átomos para a Livelo. Antigamente era de 5 mil pontos, depois passou a ser 20 mil pontos mínimo para você fazer a transferência. Depois tem essa matéria aqui, está difícil. O C6 Bank tem mais uma má notícia. Para os clientes com o cartão de crédito do banco. Além de reduzir os acessos à sala VIP, assim como eu acabei de dizer, eles aumentaram o valor da anuidade do Carbon. Antigamente a anuidade era de R$ 1.020,00 dividida em 12 parcelas de R$ 85,00, né? Agora a anuidade foi para R$ 1.176,00 dividida em 12 parcelas de R$ 98,00. Basicamente R$ 100,00 por mês aí para quem não atinge a meta de gasto ou para quem não tem R$ 50.000,00 aplicados no banco. E a última que foi agora em 2024, além do aumento da anuidade, não existe mais a possibilidade de você ganhar 50% de desconto na anuidade mensal, né? A parcela de anuidade. Ou você gasta acima de R$ 8.000,00 ou você tem acima de R$ 50.000,00 aplicados no banco. Caso contrário, você vai ter que pagar sim anuidade de R$ 98,00 mensais. E olha só, você pode ver aqui que não foi uma, nem duas, nem três notícias ruins. Foi um acúmulo de notícias ruins e foi deixando de ser interessante ter o cartão de crédito C6 Carbon. Mas tem um detalhe, o 2023 não foi um ano ruim somente para o Banco C6. Várias financeiras, bancos e gestoras de cartões de crédito também reduziram seus benefícios e aumentaram o valor da anuidade. Então o C6 Carbon ainda é um bom cartão de crédito. Obviamente, perdeu muitos acessos à sala VIP e essa é a principal notícia negativa. Eu sempre disse isso aqui para vocês, que não valia a pena você manter o C6 Carbon se você tivesse que pagar a anuidade dele. Porque dessa forma, o custo dos seus pontos seria muito alto, não faria muito sentido. E assim como eu disse, outros bancos também fizeram várias alterações negativas. Dá uma olhada aqui. Bradesco anuncia aumento de até 13% na anuidade dos cartões de crédito. Bradesco deixa de oferecer anuidade grátis com gasto em um dos seus melhores cartões no caso aqui está se referindo a Max TPC. Não importa o quanto você gasta agora, você não consegue mais zerar a anuidade do cartão de crédito. Até negociar sim, mas zerar não. Itaú aumenta a anuidade de vários cartões de crédito, incluindo Latam Pes e Azul Viz Infinity. Má notícia. A anuidade dos cartões de crédito Santander vai ficar até 32% mais cara. A anuidade do cartão BRB Ducks vai ficar mais cara. Nova regra de isenção mais rígida. Não foi só o Ducks. BRB aumenta a anuidade de quase todos os cartões de crédito do banco. Fora as inúmeras outras matérias que eu não coloquei aqui para o vídeo não ficar longo, mas o que você precisa entender é o seguinte. Estamos entrando em uma nova onda desse mercado. Lá em 2019, 2020 foi muito bom. Era muito fácil conseguir cartões de crédito. E o momento em 2019, para você ter noção, a nossa taxa Selic estava em 2% a 3% ao ano. Depois subiu para 13,75%. Então a gente realmente precisa entender que estamos vivendo em um outro momento economicamente falando. O Banco C6 é um ótimo banco, sim. O C6 Carbon é um bom cartão de crédito, sim. Não tão bom quanto era dois anos atrás. Mas mesmo assim, precisamos reconhecer que é um bom cartão de crédito. Além do cartão, você tem acesso a vários benefícios do banco. Por exemplo, a pontuação, 2,5 pontos por dólar, está acima da média dos seus concorrentes, entendeu? Os pontos não têm prazo de validade. Você pode trocar os pontos átomos para pontos de livelo, onde você consegue ter uma demanda para usar esses pontos muito maiores. Ainda é um bom cartão de crédito, sim. Mas agora, a dica que eu tenho para você é o seguinte. Se você tem que pagar a anuidade do Carbon, seja porque não tem o dinheiro para deixar investido ou não atinge a meta de gasto, aí se não faz sentido, sugiro que você consiga outro cartão de crédito. O próprio Banco C6 lançou o C6 Black, né? Onde você gastando R$5.000 por fatura, você já fica livre de pagar a anuidade dentro daquele mês. Ou tem o C6 Platinum, se você gastar R$4.000, você também fica livre dentro daquele mês. Então, existem outras opções melhores. A única dica que eu tenho para você é o seguinte. Se você tiver que pagar a anuidade, não vale a pena. E não vale a pena o Banco C6, não vale a pena a Max TPC, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, não vale a pena o TudoAzul Viz Infinity, agora a Companion PES mudou. Então, realmente, vários cartões de crédito deixaram de ser tão interessantes como era algum tempo atrás. Não estou defendendo o Banco C6 ou passando o pano, só estou te mostrando que realmente é uma tendência do mercado para que você não saia tomando decisões precipitadas. Existem ótimas opções de cartões de crédito sem anuidade. Por exemplo, XP Viz Infinity, que pode te dar até 1% de cashback. Pode ser uma ótima opção, sim, para você substituir o C6 Carbo. Existem vários cartões também que você consegue. Por exemplo, os cartões do Banco Inter. Todos eles é possível conseguir através de gastos. E é um cartão de crédito sem anuidade que também te dá a pontuação que converte para cashback. Se você quer ter acesso a uma lista com os melhores cartões de crédito para cada faixa de gastos, tem esse vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. E essa é a minha opinião sincera, sem nenhum tipo de vínculo com o Banco C6. É um bom cartão de crédito, perdeu benefício, ficou mais caro. Mas a maioria dos seus concorrentes também perderam benefício, ficaram mais caros. Se vale a pena ou não para você, depende do seu uso, daquilo que você necessita de um cartão de crédito. Mas agora, assim como eu sempre digo para vocês, não vale a pena pagar anuidade de cartão de crédito. Talvez faça sentido você ter um cartão isento de anuidade. Mesmo para ganhar pontos e milhas, talvez faça sentido um cartão de crédito com o cashback, que é o caso do XP, porque a pontuação você consegue ganhar de outras maneiras. Tem esse vídeo aqui, onde eu passo exatamente como você pode ganhar pontos e milhas de graça. E a melhor primeira aula para quem quer entender sobre esse assunto. Eu nem tenho curso mais sobre milhas aéreas, então realmente eu quero te ajudar naquele vídeo. Se inscreva no canal, ativa as notificações, fica com Deus e até o próximo vídeo.